Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Boa tarde a todo mundo, eu agradeço aí ao Congresso, parabenizar o Congresso por estar acontecendo o que eu acho essencial nesse momento de obscurantismo, de retrocesso, de violência contra os usuários violência contra os traficantes, a gente poder ter essa discussão, poder dialogar, poder refletir sobre o que a gente faz porque só assim a gente consegue fortalecer minimamente o jogo que a gente está apanhando muito junto com esses usuários, junto com as pessoas que usam e que vendem então eu queria dar esses parabéns, eu acho que está de muita qualidade o evento aqui Bem, eu vou dar aqui um recado, são dez minutos de fala eu acho que o tema aí da prevenção, tratamento, redução de danos é um tema, eu acho que é muito complexo mas eu gostaria de trazer aqui uma reflexão a partir do que eu venho vivendo faz nove anos que eu trabalho com população em situação de rua, com pessoas que usam drogas trabalho na Cracolândia nesse período, já trabalhei em muitos lugares, atualmente eu sou presidente lá do Centro de Convivência de Lei que é uma das poucas ONGs que trabalha com redução de danos, que desenvolve que vai tentar desenvolver estratégias, pensar ações para diferentes contextos e tal então eu gostaria de trazer primeiro para a gente trazer aqui uma discussão para a gente pensar o que é redução de danos acho que muitas vezes a gente se coloca a favor da redução de danos, contra abstinência mas acho que tem uma dificuldade muito grande de definir para muitas pessoas o que é redução de danos e principalmente de pensar como fazer essa redução de danos concretamente então só para colocar como eu penso em redução de danos, ela não é quer dizer, se a gente for ver o nome dessa mesa que está aí, abuso de drogas, prevenção, redução de danos e tratamento eu não trabalho, não penso a redução de danos numa forma que é um terceiro setor ao lado de prevenção e tratamento quer dizer, ela não é um conjunto de estratégias para aqueles que já estão mais fodidos que é o que muitos que são aí desse lado mais prodicionista, contra as drogas vão colocar redução de danos nesse cantinho ali que é já que a gente não consegue fazer os caras pararem de usar vamos ver se eles ficam menos zoados quem sabe se peguem menos doenças que vão transmitir para aquelas outras que são os cidadãos de bem eu não penso a redução de danos dessa forma eu penso em redução de danos como uma forma de lidar com as questões associadas ao uso de drogas não causadas pelo uso de drogas, mas associadas a esse uso e que essa forma de olhar e de lidar e de desenvolver estratégias para poder cuidar dessas questões ela vai poder ser pensada na prevenção quer dizer que daí a gente não vai tentar assustar o cara para o cara parar de usar mas a gente vai tentar fazer o cara poder ter uma autonomia refletir sobre aquilo lá para poder ter responsabilidade em relação ao que ele vai fazer com a vida dele e poder se cuidar quando ele vê que ele não está bem então eu penso em redução de danos na área da prevenção dessa forma a redução de danos na área do tratamento é a gente poder construir as metas e construir o caminho junto com aquele usuário numa perspectiva não prescritiva em que a gente vai poder ir construindo uma direção com cada usuário e avaliando essa direção e esse objetivo com cada usuário para a gente ir assim podendo fornecer mais qualidade de vida e mais bem estar para aquelas pessoas que a gente está tentando cuidar está tentando ajudar a pessoa a se cuidar e não tentar convertê-lo em não usuário, em militante anti-drogas, em qualquer coisa assim mas poder oferecer qualidade de vida e bem estar então é importante para mim fazer essa diferenciação porque eu acho que é isso, a redução de danos não é necessariamente distribuir seringa não é abrir CAPs, não necessariamente é redução de danos abrir consultório de rua, não necessariamente é redução de danos acho que se você perguntasse aqui, acho que muita gente deve conhecer CAPs, serviços que tem esse nome, mas que vai ver trabalho numa lógica de uma abstinência total tentando convencer o cara a parar de usar às vezes o cara chega lá porque ele está com problema com o crack, querem fazer o cara parar de usar até tabaco ou consultório de rua, que eu já vi que vai buscar o cara na rua para levá-lo para internação em comunidade terapêutica então é importante a gente pensar que não abrir novos serviços não necessariamente é redução de danos abrir novos serviços pode colaborar por uma violência com o usuário também então é importante a gente estar sempre refletindo no que a gente está fazendo e na perspectiva do que a gente faz e o sentido do que a gente está fazendo para a gente ver se a gente está construindo algo com o usuário ou se está violentando aquele usuário então para mim, redução de danos, ela vai se apoiar em alguns princípios que é primeiro, ela não vai tentar acabar com os de drogas não vai ter esse ideal, vamos acabar com as drogas no mundo mas ela vai tentar atingir objetivos de acordo com cada grupo de usuários, com cada contexto e esse contexto vai ser definido ali onde se quer chegar vai ser definido junto com o contexto no diálogo com o usuário quer dizer, então já se presume como antes de qualquer coisa, a redução de danos não se resume a um respeito ao usuário a um acolhimento, a um vínculo mas ela pressupõe isso para poder se pensar qualquer tipo de estratégia porque você vai dialogar com o cara para dialogar você tem que ter na sua cabeça se o cara não é um zumbi, que o cara tem vontade que ele tem uma postura ativa para cuidar da sua própria vida então, eu acho que é isso pensar a redução de danos porque é uma perspectiva de olhar e de cuidar e de construir essa coisa junto com o usuário e tem uma coisa que a redução de danos no Brasil a gente não consegue nem pensar a redução de danos nessa perspectiva que é um pragmatismo muito grande então a gente poder olhar para o contexto ver o que aquele contexto está pedindo de cuidado, de estratégias e poder pensar, desenvolver novas estratégias, novas ações e avaliar se essas ações estão realmente reduzindo danos ou não se estão surtindo algum efeito às vezes pode estar surtindo um efeito contrário do que a gente gostaria ter esse diálogo com o usuário o tempo todo e com o contexto é essencial para a gente poder estar vendo o que a gente está fazendo então, eu acho que esse é um ponto também muito importante que aqui no Brasil, uma falta muito grande de dados então a gente tem aí é muito interessante, eu entrei no AdLay em 2004 e na época uma pauta no AdLay era que a gente tinha que dar visibilidade à Cracolândia porque o crack era pouco visto e tinha muita gente que tinha problemas com isso e a Cracolândia lá ninguém olhava e tal então para vocês terem noção, em 2004, quando eu entrei na AdLay o pessoal estava fazendo um inflável de 3 metros, de um cachimbo como forma de provocar para ver se as pessoas olhavam para a questão do crack para os usuários de crack hoje, 9 anos depois, sei lá se tem um grande pânico em torno do uso do crack o crack se chama de epidemia e blá 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 mas ninguém conhece, ninguém olha para os usuários a gente não sabe quem são esses usuários o que eles precisam e eu acho que assim é a partir disso que a gente vai poder ter ações que vão ser efetivamente redutoras de danos inclusivas, que vão ajudar a reduzir as vulnerabilidades quer dizer, sabe bem o que esses caras precisam quer dizer, a gente vai vendo ações que vão ser de abrir comunidades terapêuticas fazer concessões para esse outro lado aí e ações que vão partir de uma noção muito tratamentista de tratar as pessoas todos precisam ser tratados então é uma lógica de insuficiência da rede de que a gente tem que abrir mais CAPS tem que abrir mais serviço mas a gente tem que saber será que esses caras estão precisando ser tratados será que esses caras estão querendo ser tratados naquele momento será que é CAPS que aquela região precisa às vezes a gente precisa abrir uma outra coisa ali a gente precisa desenvolver estratégias de acordo com o que o contexto está dizendo para a gente e esse diálogo com o contexto é muito difícil então a gente vê aqui pessoas falando de usando, sei lá, falando de estudos falando de etnografias do exterior mas isso pode ajudar a gente a pensar de uma forma diferente mas a gente precisa olhar para o contexto daqui olhar para etnografias feitas aqui olhar para dados que falam da nossa realidade para a gente poder desenvolver novas ações e uma coisa que eu acho muito preocupante é quando a gente vai chamando aí um monte de gente falando de epidemia do crack e tal mas isso, quer dizer, primeiro sem fundamento algum obviamente, coisa que já se falou muito aqui mas, quer dizer, antes quando se usava quer dizer, se a gente for ver nos anos 80 se falou de epidemia de AIDS, a gente precisa fazer alguma coisa isso abriu espaço para se testar novas estratégias para fazer novas ações avaliar o que está dando certo não mesmo que fosse polêmico e agora, chamar de epidemia só faz a gente andar para trás e regredir e ser mais violento com essas pessoas que alguns tentam cuidar e outros não então, assim, eu acho que assim pensar a redução de danos pensar ações de redução de danos é isso eu gostaria muito de trazer esse lado do diálogo com o contexto de cuidar não é tratar quer dizer, não necessariamente de se oferecer tratamento eu gostaria de trazer alguns dados a gente ajudou em uma etnografia da Cracolândia feita pela Faculdade de Saúde Pública e a gente vai ver que os usuários da Cracolândia lá, a matriz, lá de São Paulo ela a gente, conversando com os usuários primeiro, a gente via o que os caras pediam o que eles traziam de demanda não era inicialmente o bem, está acabando o meu tempo não era inicialmente tratamento o que os caras pediam era atenção básica ajuda com machucados com feridas com outras questões de saúde queriam ajuda a sofrer menos violência obviamente da polícia queriam ajuda a resolver problemas judiciais então ia dar para se ver a partir do do que eles relatavam que o tratamento era meio que uma última das preocupações frente a todas as outras urgências que eles estavam vivendo então há pouco tempo teve lá o Haddad falando que vai abrir CAPS na Cracolândia quer dizer, não necessariamente isso reduz danos a gente precisa saber o que os caras precisam o que eles querem quer dizer os caras estão precisando de atenção básica estão precisando de outros tipos de acolhimento para quem sabe eles consigam chegar no CAPS entendeu? é importante a gente ter esse diálogo aí e é isso eu acho que a gente tem que pensar qual redução de danos é possível frente a essa flexibilização aí da fiscalização das comunidades terapêuticas que tem fase que maximizam danos trazem danos que trazem sofrimento para os usuários essa falta de dados então a gente tem que refletir e a gente não tem que ter medo de inventar de desenvolver novas estratégias e oferecer coisas para o contexto até porque muitos dos profissionais que estão na ponta veem que só falar para o cara não usar droga porque a droga é mal não adianta nada e estão testando novas ações e se a gente conseguisse escutar essas pessoas que estão na ponta a gente conseguiria quem sabe ter ações mais efetivas do que só ficar tentando fazer eles se tratarem é isso muito obrigada Bruno pela sua autenticidade com certeza realiza uma prática excelente com a edição de danos com a edição de danos e aí Obrigado.